Hoje, dia 8 e amanhã, dia 9, acontece mais uma edição, só que essa vez é a edição de Natal do Bazar Chique. Eu vou receber uma pessoa que eu gosto muito, 50% do Bazar Chique hoje só aqui, mas o bate-papo vai ser completo. Vivi, seja bem-vinda. Bom dia. 50% mesmo, mas que bom que ela conseguiu vir, né? Que quem sempre vem é a loura. E outra coisa, no dia do Bazar ainda é uma honra ter ela aqui, né? É verdade. E o Bazar, ele começou como uma ideia empreendedora, né Vivi? Isso. O Bazar surgiu de uma crise. Eu sou empresária e geralmente em Natal os empresários compram mais estoque do que habitualmente. É verdade. E em um ano eu comprei exatamente mais, mas não vendi como eu pensava. E eu fiquei com aquele estoque na loja e eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Aí veio aquela... Deu um insight. Eu reuni com outros 20 lojistas, que na verdade era pra fazer uma troca de clientes. Era uma coisa pequena ainda. Mas desde a primeira edição já foi, teve uma repercussão boa, foi um grande sucesso. E agora nós já estamos na oitava edição com mais de 60 lojas reunidas. É muita loja. Então são dois dias pra você comprar peças. Que tipo de peças lá? Tem pra toda a família. Masculino, feminino, infantil, artigos de casa, decoração, peças novas, tudo com até 70% de desconto. Meu Deus do céu. Será que com 20 reais eu compro algum presentinho? Com 20 reais? Compre? Compre pra mim, compra. Eu compro com 20 reais lá? Você compra produto a partir de R$ 9,90 no Baza Chique. Você compra dois, você compra pra mim e pra sua mãe. Olha, tá vendo? Olha. Então, assim, ó, o pessoal de casa que tá com aquele dinheirinho extra, não conseguiu aproveitar o Black Friday, não comprou, ou apareceu aqueles amigos invisíveis de última hora. Sim. Então aí esse é o lugar perfeito pra você ir e adquirir um presente bom, bonito e barato. É BBB. Exatamente. Porque chique mesmo é comprar barato. É verdade. E é verdade, né? Tem muita gente que pensa, ah, ir numa loja comprar um vestido caríssimo, pensa que, ah, eu tô sendo chique, às vezes nem é isso, né? Você pode ter a mesma peça comprando um pouquinho mais barato. Você consegue fazer um apanhado geral lá. Comprar roupa pra Natal, Ano Novo, os presentes de amigo invisível, presentes pra toda a família e pagar um precinho maravilhoso. Quanto que paga pra entrar no Bazaar? Entrada gratuita. Pode levar toda a família. Olha aí, Jéssica, tá vendo? Essas mulheres poderosas de hoje em dia, empreendedoras, elas arrasam, elas pensam em tudo, gente. Mulher é isso, né? E são duas. Um beijo, Dê Cavalcante. Principalmente Dê, pra Helena, filhota dela, que passaram por momentos difíceis, mas fé em Deus, que Deus nunca dá uma cruz pra gente, que a gente não consegue carregar, não é verdade? A gente tá mandando energias positivas do Tudo de Bom pra você, Dê. Beijas positivas sempre pra família da Dê Cavalcante. Que teve na nossa estreia aqui, né? É verdade. Por isso que eu tô dizendo, sempre vem só a loura. A Morena nunca vem, mas finalmente a Morena veio. Dessa vez eu vim. Então, assim, o Bazaar Chico vai ser hoje, amanhã, o local. Palácio Luiz 13, no Coafuma. Bem ali pertinho, na avenida, todo mundo sabe onde é. Isso, todo mundo sabe onde é. Tem uma placa nossa lá. Das 9h às 21h, entrada gratuita pras mães que não sabem onde deixar os seus pacotinhos. Ah, não. Me diz que vai ter. Temos um espaço Kids com monitores. Meu Deus do céu, gente. Você pode deixar o seu filho lá e comprar à vontade. Tá vendo, Jéssica? Gente, olha, agora sim pensaram em tudo. Porque, assim, quem é mãe é que a gente tem muitas mães hoje aqui no nosso programa. E filho a gente ama, mas atrapalha na hora das compras. É. Atrapalha. Oi, Jéssica. Não, atrapalha, amigo. Não tem jeito. Então, eu quero te dar uma outra notícia. Se tu tá pensando onde vou deixar o meu boy, pode levar que tem um espaço homem lá com uma chopeira levando por ele. Outra coisa que atrapalha as compras, homem também. Ó, esquece até o quanto que a gente gastou. Perfeito, lugar perfeito pra mulherada fazer as compras. Amei. Não tem outro espaço hoje aqui em São Luís pra fazer isso. O Marcelo tá vendo? Marcelo, tá vendo? Tá vendo o que você passa com essa loira? A mulherada de casa vai me entender, gente. É de verdade, é complicado, né? Eu pensei no nosso lado, amiga. Pensou, né? Pensei. Olha aí, ó. Ó, gente, então hoje e amanhã, Bazar Chique no Palácio Luiz 13. Entrada gratuita, são várias marcas, você economiza. Vivi, muito obrigado. A casa é sempre sua, tá? Obrigada, sempre. A próxima, todas as edições, vocês podem vir aqui. Fiquem à vontade, que a casa é de vocês duas. Inclusive, Bazar já começou, né? Você vai correndo pra lá já, né? Sai daqui já correndo pra lá, que já tá, com certeza, aberta ao público e já deve tá bombando.